Parou Por que? Por que parou? Por que vi um leão? Eu não parei, posso aprovar Eu não parei, nem fiquei me tremendo Tô com o leão da tribo de Judá Parou por que? Por que parou? Eu não parei, por que parou? Eu não parei, parou por que? Por que parou? Eu não parei, parou por que? Eu não parei, por que vi um leão Eu não parei, posso aprovar Eu não parei, nem fiquei me tremendo Tô com o leão da tribo de Judá Jesus segurou minhas mãos E vamos nós dois juntar Quem lança a mão no arado Pra trás, não pode olhar Jesus segurou minhas mãos E vamos nós dois juntar Quem lança a mão no arado Pra trás, não pode olhar Parou por que? Por que parou? Por que parou? Eu não parei, por que parou? Eu não parei, parou por que? Por que parou? Eu não parei, por que parou? Eu não parei, porque vi um leão Eu não parei, posso aprovar Eu não parei, nem fiquei me tremendo Tô com o leão da tribo de Judá Jesus segurou minhas mãos E vamos nós dois juntar Quem lança a mão no arado Pra trás, não pode olhar Parou por que? Por que parou? Eu não parei, por que parou? Eu não parei, por que parou? Eu não parei, eu não parei, por que vi um leão Eu não parei, posso aprovar Eu não parei, nem fiquei me tremendo Tô com o leão da tribo de Judá Jesus segurou minhas mãos E vamos nós dois juntar Quem lança a mão no arado Pra trás, não pode olhar Jesus segurou minhas mãos E vamos nós dois juntar Quem lança a mão no arado Pra trás, não pode olhar Parou por que? Por que parou? Eu não parei, por que parou? Parou por que? Por que parou? Eu não parei, por que parou? Parou por que? Para o leão da tribo de Judá Em meu amor, vem meu amor Parou por que parou? Eu não parei, por que parou? Irmão, irmã, só quer viver do celular Do WhatsApp e do Facebook Irmão, irmã, só quer viver do celular Do WhatsApp e do Facebook Ainda fala pra acabar de completar Televisão, o assódio tá Ainda fala pra acabar de completar Televisão, o assódio tá Irmão, irmã, só quer viver do celular Do WhatsApp e do Facebook Irmão, irmã, só quer viver do celular Do WhatsApp e do Facebook Ainda fala pra acabar de completar Televisão, o assódio tá Ainda fala pra acabar de completar Televisão, o assódio tá Ainda fala pra acabar de completar Deus fala se você se consertar Na minha casa, só entra crento e fiel Na minha casa, só entra crento e fiel Eu sou a ponta e você não vai entrar Minha casa, só entra crento e fiel Ainda fala pra acabar de completar Vem ver, que fé, vem ver como é que ele é Tem muito crente que é jogado de bola Tem muito crente tomar um banho de maré Ainda corta o cabelo americano Ele é coriziano e diz que Deus está no pé Ainda corta o cabelo americano Ele é coriziano e diz que Deus está no pé Vem ver, que fé, vem ver como é que ele é Vem ver, que fé, vem ver como é que ele é Não aguenta ver o som do paredão Ele passa e vai dançando Ainda diz que eu sou cristão Não aguenta ver o som do paredão Ele passa e vai dançando Ainda diz que eu sou cristão Vem ver, que fé, vem ver como é que ele é Vem ver, que fé, vem ver como é que ele é Vem ver, que fé, vem ver como é que ele é Vem ver, que fé, vem ver como é que ele é Vem ver, que fé, vem ver como é que ele é Tem muito crente que quer jogar no de bola Tem muito crente tomar um banho de maré Ainda corta o cabelo americano Ele é coriziano e diz que Deus está no pé Ainda corta o cabelo americano Ele é coriziano e diz que Deus está no pé Vem ver, que fé, vem ver como é que ele é Vem ver, que fé, vem ver como é que ele é Não aguenta ver o som do paredão Ele passa e vai dançando Ainda diz que eu sou cristão Não aguenta ver o som do paredão Ele passa e vai dançando ainda dito eu sou cristão Não aguenta ver o som do paredão Ele passa e vai dançando Ainda diz eu sou cristão Não aguenta ver o som do paredão Ele passa e vai dançando Ainda diz eu sou cristão Vem ter, que fé Vem ter, como é que ele é Vem ter, que fé Vem ter, como é que ele é Vem ter, que fé Vem ter, que fé Davi, ele lutou com golinha Davi, ele foi um guerreiro Davi com a sua bala funda Na testa ele foi acerteiro Davi, ele lutou com golinha Davi, ele foi um guerreiro Davi com a sua bala funda Na testa ele foi acerteiro Davi com a sua bala funda Na testa ele foi acerteiro Quando golinha caiu Pela luta daquele moço Ele puxou a espada do morto e cortou o pescoço Todo o exército gritando E Davi com a cabeça na mão Do golinha que tinha cortado Mas Deus estava no seu coração Todo o exército gritando E Davi com a cabeça na mão Do golinha que tinha cortado Mas Deus estava no seu coração E o tal dos filisteus Correu, correu Quando vi o campeão caindo no chão E o povo de Israel Correu, correu, correu Atrás dos filisteus Correu, correu Correu, correu Atrás dos filisteus Correu, correu E o povo de Israel Era do bem Voltaram pra sua cidade Foi tudo bem E o povo de Israel Era do bem Voltaram pra sua cidade Foi tudo bem Davi pegou a arma Do filho seu Colocou-lhe uma tenda em Jerusalém Davi voltou para a Sáu Fez que não lhe conheceu Ó que acabei do que lhe deu E lá em Logo deem Que Davi era com Deus Ele venceu Davi passou assim E saúl o bem Davi voltou para a Sáu Fez que não lhe conheceu Ó que acabei do que lhe deu E lá em Logo deem E saúl era com Deus Ele venceu Davi passou assim E saúl o bem Vamos! Esse aqui é o Futebol Emílio Futebol É pra todos ouvir Emílio Futebol É pra todos os Brasil, meu irmão!